Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e no vídeo de hoje eu vim falar a respeito de um produto chamado Afrogota. Será que o Afrogota vale a pena? Será que a Afrogota funciona? Será que o Afrogota aumenta mesmo, o amigão? Tô usando esse produto aí, vai fazer aproximadamente 3 meses e eu vou falar pra vocês como tá sendo a minha experiência e se realmente funciona. Mas antes de tudo, eu já vou deixar uma alerta muito grande pra vocês, se você tá pensando em comprar esse produto, muito cuidado, porque tem muita gente falsificando e vendendo mais barato, então muito cuidado pra você não comprar o falso. Eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro link do comentário, o site original do Afrogota, aonde você vai poder ter garantido seu dinheiro de volta, contato com os vendedores, rastreio de entrega, né, o seu código de rastreio. E além de tudo, gente, você vai tá comprando um produto original, né? Então não adianta comprar um produto barato que vai te sair caro e que não vai ser original, não é verdade? Direto ao assunto, o Afrogota, ele é um remédio aí, é um produto sexual, né, que tá sendo muito falado no mercado e não tenho vergonha nenhuma, eu já sofri muito por ter autoestima muito baixa em relação ao sexo, eu sofria por não ter o meu amigão, né, do jeito que eu queria, muito pequeno, né, sempre gozei muito rápido, né, ejaculação precoce e várias outras coisas. Então eu já usei hot gel, já usei libid gel, já usei mulondo gotas, já usei pau de cavalo, já usei tanto produto que nada disso funcionou. Então um amigo meu, tava conversando comigo, ele acabou me falando desse produto Afrogota e eu acabei comprando, né, afinal de contas, vale a pena tentar o novo. E gente, o Afrogota, a primeira coisa que eu senti foi engrossamento, ele engrossou muito, meu amigão, né, senti muita diferença mesmo, aumentou muito, senti uma diferença muito grande e isso só com três meses, né, e o tratamento eu tô continuando. Eu demoro a ejacular, né, demoro muito tempo mesmo, lembrando que esse, o Afrogota, ele vai te fazer durar mais tempo na cama. Então se você é um cara que dura muito pouco na cama, você vai durar muito mais tempo, você vai conseguir controlar a sua ejaculação, né, E além de tudo, o Afrogota, ele é 100% natural e ele ajuda na fertilidade, né, do homem, ele também contribui pra saúde e bem-estar do seu corpo, eu mesmo comecei a me sentir muito melhor depois que eu tomei esse remédio, ele melhora a sua circulação sanguínea, né, principalmente ali na região do pênis, né, e é por causa desses componentes que você sente um bem-estar e uma energia no sexo maior, porque ele tem muito componente bom. Lembrando que o Afrogota, ele é aprovado pela Anvisa, tá, então isso te dá uma segurança muito boa, eu sempre falo que se a Anvisa aprovou, não tem ninguém no mundo que vai desaprovar, então pode tomar o Afrogota, é 100% aprovado pela Anvisa, é um produto muito bom, tá sendo muito bem comercializado, indicado pelos melhores especialistas do Brasil, tá, o Afrogota funciona, o Afrogota vale a pena, a entrega, ela é feita pelos correios, tá, lembrando que a embalagem é super discreta, pra mim chegou uma caixa preta só com o meu nome, então não vem aparecendo nada na caixa, pode ficar tranquilo, você recebe código de rastreio em até 6, 7 dias na sua casa, tá, lembrando que foque em comprar o produto original, não esquece de clicar aqui embaixo no primeiro link da descrição, pra você não perder o seu dinheiro, vai lá no site, vê mais informações, vê se vale a pena, lembrando que é um tratamento, tá gente, não é pílula mágica, tá, é um tratamento, eu sempre recomendo você a comprar o kit maior, porque sempre tá em promoção, porque você vai comprar um produto só, você vai usar daqui a um mês, vai acabar, não vai funcionar, e você vai falar que o produto não presta, então é um tratamento, tá, toma certinho durante o tempo indicado, vai dar tudo certo, você vai ter sua autoestima sexual de volta, seu apetite sexual de volta, tesão a mil, tá, o afrogota vale muito a pena, tá bom? Deixa aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, que eu vou responder todo mundo, tá bom? Forte abraço!